Boa tarde a todos, eu decidi entrar na aventura do Big Brother com o espírito de ser eu, fluidamente aberta com o espírito de missão, que era fazer um bom programa de investimento. Não fui para aquela casa limpar a minha imagem, mas sim lançar os meus projetos de música e de ator. Por exemplo, na área da música treino-lou com alterações por parte da produção que me frustraram, parece que não consegui mostrar aquilo que me tinha sido prometido poder fazer. Mas mantive sempre a minha responsabilidade a quem me convidou. E isso para mim é importante, manter a minha palavra, independentemente do que é que vai acontecendo. E a dois, como vocês todos sabem, iniciou uma aventura, e realmente que aventura. Estava muito bem e entrou alguém por aquela porta a seguir a mim, ao que senti a ela. Não conseguia perceber muito bem o que é que isto queria dizer. Se as pessoas se lembram da primeira emissão, a Cristina até reparou que aconteceu alguma coisa, eu saltei de um lado para o outro, nem percebi bem porque aí a Cristina perguntava-me quem estava a passar e eu só respondia não, 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 não. Aquilo que acabou por acontecer foi algo que eu não tenho dúvida nenhuma, que nunca foi visto, em nenhum, eu não tenho dúvida nenhuma, já seguiu muitas relações neste tipo de formato, mas duas pessoas são improváveis de se apaixonarem, de gostarem uma da outra, porque eu não sou um amante do formato, não fiquei um amante do formato, mas tenho a certeza que nunca, nunca aconteceu. O que é que aconteceu? Uma coisa que foi linda, sobretudo, de certeza, para quem viu. Porque dentro do jogo da vida real, aconteceu vida real. Quando nós percebemos que é muito pesado e que não nos lembramos das câmeras, claro que nos lembramos todos das câmeras e lembramos todos de onde é que estamos. Mas acontecer mesmo vida real foi bonito e eu achava, e tenho essa noção agora, que as pessoas realmente estavam felizes com aquilo que estavam a ver. Tenho de perceber para mim, por tudo aquilo que eu já passei na minha vida, aquele jogo foi boring. Não me desprezo absolutamente ninguém, mas o jogo para mim era de estratégia básica e militar, quer dizer, não me era realmente motivador de grandes raciocínios, porque era simples fazer a leitura do jogo, era simples para reagir ao próprio jogo. Aliás, como sabem, as minhas duas frases mais celte foi o morro e o jogo, porque realmente aquilo que tinha o interesse que tinha enquanto jogo. O lidar com o amor dentro de uma casa 100% com o peixe árduo, para mim foi surpreendente e isso levantou-me logo um problema pessoal grave. Eu tenho princípios muito fortes que me nortearam e a lealdade é uma delas, eu nunca tinha enganado ninguém na minha vida e ter traído a minha namorada, e o trabalho da altura para mim foi desesperado. Houve coisas que passaram dentro da casa, antes da primeira vez que eu quis sair, onde foi dado a entender que seria por causa da Lili e não foi. E toda a gente sabia lá dentro que não era. Aconteceram coisas que as pessoas não se aperceberam, mas que a produção se aperceberam. E isso aí a mim ainda me deu mais vontade de sair cara a cara com a pessoa e pedir desculpa daquilo que se estava a passar. Não, eu disse, falo-lhe várias vezes, não me arrependia de nada e que a nossa felicidade seria a forma de nós homenagearmos quem tínhamos deixado cá fora da forma como deixávamos. A verdade é que eu acho que a partir daí se começou a criar uma história mais diferente daquilo que estava a acontecer. A verdade, não tenho pena, a muito custo riquei. E mesmo me aguento uma pessoa que não merecia de todo, continuei a dar o corpo e a alma a um programa. Foi bonito e eu achava, e tenho essa noção agora, que as pessoas realmente estavam felizes com aquilo que estavam a ver. Tenho de perceber que para mim, por tudo aquilo que eu já passei na minha vida, aquele jogo foi boring. Não por desprezo de absolutamente ninguém, mas o jogo para mim era de estratégia básica e inventar. Quer dizer, não me era realmente motivador de grandes, de grandes raciocínios, porque era simples fazer a leitura do jogo, era simples reagir ao próprio jogo. Aliás, como sabem, as minhas duas frases mais selvas foi o muro e o muro, porque realmente aquilo que tinha o interesse que tinha enquanto jogo. O lidar com o amor dentro de uma casa 100% confiante, para mim foi surpreendente. E isso levantou-me logo um problema pessoal grave. Eu tenho princípios muito fortes que me norteiam, sei que me nortearam, e a lealdade é uma delas. Eu nunca tinha enganado ninguém na minha vida. E ter traído a minha namorada de altura para mim foi desesperante. Houve coisas que se passaram dentro da casa antes da primeira vez que eu quis sair, onde foi dado a entender que seria por causa da Lili e não foi. E toda a gente sabia lá dentro que não era. Aconteceram coisas que as pessoas não se aperceberam, mas que a produção se aperceberam. E isso a mim ainda me deu mais vontade de sair cara a cara com a pessoa e pedir desculpa daquilo que se estava a passar. Não, eu falo ali várias vezes, não me arrependia de nada. E que a nossa felicidade seria a forma de nós homenagearmos quem tínhamos deixado cá fora da forma como deixávamos. A verdade é que eu acho que a partir daí se começou a criar uma história mais diferente daquilo que estava a acontecer. Tenho pena. A muito custo fiquei. E mesmo me aguanto uma pessoa que não merecia de todo, continuei a dar. Acá fora eu disse, eu contigo ao meu lado luto contra tudo. Vou repetir, contigo ao meu lado. Foi o que disse várias vezes. Portanto, tenho que ter a noção que a cada passo que nós dávamos, o meu sentimento de querer proteger era cada vez maior. Não só por aquilo que eu sou enquanto figura pública, mas por isto que ela me alertou, não me dizendo o que é que efetivamente era o que era dele. E com isto tudo, eu comecei a sentir por parte da produção que não havia uma grande vontade que eu continuasse a minha relação com o Lili. Foi o que eu senti. Não estou a dizer se é verdade ou não. Foi o que eu senti. E sinceramente senti que seria provavelmente porque nós sabemos que não é segredo. Ela não fez segredo absolutamente nenhum. O gosto dele ali era para mulheres, não estava com um homem há 15 anos. E eu senti que isso pesou para a produção. Posso estar enganado, mas foi aquilo que me fui apercebendo. E eu recusei sempre o afastar-me da Lili. E a certa altura comecei, e não era só por amor, não era só por jogo, era também por proteção, por carinho. Pela Lili a dizer, se a Lili saía, eu saio. As pessoas, mais uma vez entenderam mal, vocês se lembram das galas. Eu fui várias vezes confrontado, quase como se fosse uma pessoa desprovida de inteligência. Mas se ela não sai porque é que você sai, acha que ela quer sair e porque é que você sai. Quando não sai, sai e não sai. Quando? A produção, a produção ouvia bem através dos microfones e eu a dizer várias vezes à Lili, fazia aquilo porque não aceitava que nos afastassem-se ao público. As galas foram sucedendo e esta última gala, então, falaremos, foi uma vergonha nacional, mas as três galas anteriores, tudo o que era relacionado connosco era um problema, era um drama, era um drama, era uma manipulação. O microfone, eu a dizer várias vezes à Lili, fazia aquilo porque não aceitava que nos afastassem-se ao público. As galas foram sucedendo e esta última gala, então, falaremos, foi uma vergonha nacional, mas as três galas anteriores, tudo o que era relacionado connosco era um problema, era um drama, era manipulação. Foi pesadíssimo para a Lili, pesadíssimo para mim, percebermos a insistência com que se estava a passar uma imagem. Nós passávamos uma semana onde partilhamos das cenas mais cómicas, românticas, agradáveis, das relações mais intensas e bonitas que eu já vi na minha vida e já passei por muitas. E tínhamos sempre aquela imagem da manipulação e do jogo e da manipulação e aquilo foi-me fazendo confusão. E fui falando com a Liliana sobre o que é que achava que se estava a passar. Mais uma vez, não sei se isso tornou público. E claramente lhe fui dizendo que o ideal era nós sairmos do jogo, porque eu achava que tudo aquilo que se estava a passar ia acabar com a nossa relação. Porque era de facto uma pressão muito grande, aquela que nós estávamos sujeito, gala após gala, com o tema subjugação, manipulação, como se eu fosse um monstro e ela fosse uma desprovida de inteligência. A Liliana começou a entrar em banho e começou a necessitar psicólogos. Não tem mal nenhum, mas eu acho muito bem que nos socorremos de psicólogos, já não acho muito bem que nos tenhamos que socorrer, porque estamos claramente a não ter informação sobre tudo o que se está a passar, independentemente de ser uma regra de jogo e a partir daí estarmos ainda muito mais condicionados do que o próprio jogo já nos condiciona. E para mim, eu acho que nós entramos num condicionamento supremo de ser humano. Eu sempre digo que a casa, não é? O Divino Guido, Eu sempre digo que a casa, não é? O Divino Guido, 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 o Divino Guido,